Obrigada, 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 obrigada. Olha o tema. Eu era gay, mas agora sou muito macho. Tudo bem? Tudo. Você é a Gabriela? Isso. E você é o Jefferson? Certo. Tudo bem? Tudo. Bom, me conta aí, Jefferson. Foste espírita, hein, Jefferson? Deixa eu ver. Ainda deu não aqui? Ah, e aqui não dói. Dois, três, quatro, cinco, seis. Calma, o resto não é. Não continua, não. Jefferson. Me conta uma coisa, Jefferson. Você conhece, claro, o Marco, né? E a Gabriela é namorada. Pô, mas a Gabriela é namorada, menina. Você acredita? Acredito em quê? Que ela é namorada dele. Mas por que eu não acreditaria que ela é namorada de alguém? Só pode ser um sapatão dentro do armário. Quem? Não, não, é um gay. Ele não é gay. Mas ele é gay? É, sim, é, sim, é, sim, é, é. Que é isso? Que é isso? Alguém aí da plateia conhece ex-gay? Beijo, querida. Ah, já sei, porque o Jefferson tá assim. Oh, uau, Cristina inteligente. O Jefferson é ex-namorado, pô. Ih, comigo. Pô, caiu a ficha, pô. Agora, Gabriela, me conta uma coisa. Você sabia que o Marco já tinha tido relacionamento com o homem? Sabia. Eu sabia, ele nunca te escondeu. Mas eles não namoraram, não. Porque não namoraram? Não, não, namorar eles não namoraram, não. Tiveram uns casinhos assim, nada. Sim, sim. Mentira, 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 mentira. E você acha que ele namora com você? Lógico, ele namora comigo. Ficou comigo oito meses, só ficou. Aventura, aventura, foi sua experiência. Acho que vai ter relacionamento sério com isso. Mas ficou mesmo como amigo? Não, a gente ficava e tal. Ele nunca quis nada sério comigo. Nunca quis nada sério com você. Não namorado, que eu não tinha esse rótulo de namorado. Mas vocês ficavam. Ficavam. De vez em quando, era só pra passar o tempo. A gente ficou oito meses. A gente ficou oito meses. Gabriela, você acha que foi só uma fase? Lógico. Você acha que o... Foi só pra experimentar. É fase de adolescente. Ele tá com ela e pensa em mim que eu sei. Como você sabe? Nunca, nunca. Tenho certeza, eu ligo, querida, eu ligo. Você acha que o homem... Gabriela, você acha que alguns homens têm curiosidade apenas de testar o outro homem? Lógico, foi só uma... É adolescente, a adolescente gosta de experimentar de tudo. Você vai pra cama com ele? Lógico que eu vou, meu querido. Eu tenho certeza que eu não vou ter com nojo, porque nem de bacalhau ele gosta. Nossa, que lindo. Eu tinha os outros com nojo. Aceita que ele... Eu acho que ele pode ter o bacalhau com nojo. Ô Jefferson, Jefferson. Eu faço a pergunta de você. Você e ele, e o Marco já teve um lance, oito meses. Certo. Sim. Como é que eu posso falar isso sem ser uma coisa assim... Não, vou fazer uma coisa bem natural mesmo. O Marco. Ele era? Relativo. Relativo também tem isso? Tem. Tem o passivo e o relativo. Tem o passivo e o relativo. Passivo, ativo e o relativo. O relativo é o quê? As duas coisas. Faz as duas coisas. Mentira. Mentira. Cala a boca. Como é que você é? Cala a boca. Cala a boca. Mentira. Isso é mentira. Passivo, ativo e relativo. Olha aí. Relativo. Eu gostava de queimar rosca também. Mentira. Isso é mentira. Eu gostava de fumar de um cão. Querida, 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 presta atenção. Ou seja, se conheciam vocês dois? Você não tá perto. Você, presta, porque eu vou ser rejeitado. Você e a Gabriela? A gente é praticamente no mesmo lugar. Eu ia lá com o Marco e aí ele conheceu ela. Esse cão, né? Você não ia com ele. Espaço de noselhada. Você aparecia lá pra internalizar. Então você conheceu, você conheceu então o Marco com o Jefferson? Não, eles não estavam juntos. Não, mas conheceram... Não, mas conheceram... Não, mas conheceram... Você sabia que ele tinha um lance com o outro. Sabia. Né? Sabia. Tinha com homens e com mulheres também. Tá, e por que você foi gostar de um cara desse? Ou você não achou mais cara... Porque é uma sapatão dentro do armário. Não sai. A mulher que fica com um cara gay, pra mim eu acho uma sapatão assim que dói menos. Ele não é gay. É uma sapatão que tá dentro do armário e não sai. Você acha mesmo? Ele é muito medo. Você é f***. Com certeza. Que a mulher que procura um cara machucado... Ele foi rejeitado, que ele foi largado, porque ele não quis... Ele não quis te assumir. Ele não quis te assumir. Você era só um casinho. Recalcado é ela, porque assim... Só pra passar o tempo. É invejosa ainda, porque ele tava comigo. Inveja do que? Olha pra você. Ah, você tá assim porque... Era feio. Olha só, porque ela chegou. Tentou roubar a cena. Tentou reconquistar ele. Conquistou. O que ele faz quando você não tá perto? Você acha que o Marco te trai, não? Não. Com ele? Marco, entra, por favor. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Aqui tá falando o seguinte, por causa da igreja, que você... Ou foi a Gabriela que fez você virar... Não, não, não. Eu comecei pra igreja através de um vizinho meu. E desde então eu vi que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Aí eu vi que não era aquilo que eu... Seguei a motivo de chacota. Eu vi vários amigos meus apanhando... Medrosa, Medrosa, sai do armário. Sai do armário. Sai do armário, querida. Sai do armário. Aceita, sai. Que armário? Vai, por que eu venho que eu venho que eu venho que eu venho. Como você está na roça, recalcada. Eu quero ser chacosa. Eu quero ser imigreto do show da Lady Gaga. Prova. 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 Calma, não, 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 gente. Não, 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 não. Que isso, opa? Peraí, gente. Que isso? Peraí, gente. Ó o microfone ali, ó. Ô, André, segura-me. Não. Não. Nossa, mas deu mesmo, hein? Mas é isso. Peraí, gente. Calma, calma. Ô, ô, Jefferson, não esquece que você é homem, Jefferson. Sou mulher, querida. Não, você é, mas é alma feminina. Alma feminina. Alma feminina. A lei da P.E. é três anos, mas pra mim é um ano e meio. Alma feminina, mulher. Gente, vocês acertou de vez. Tá doendo? Não. Era pra ser pior, hein? Fica da sua, galinha de macuna. Calma, calma, gente, calma. Peraí, não é isso que vai... Pelo amor de Deus. Tá tudo bem? Tá mesmo? Tá. Agora, o seguinte, Jefferson, não, desculpa, Marco, você acha assim, você fala assim, olha, eu, Marco, nunca mais vou querer ter relação com homem ou você não pode afirmar isso pra você? Eu posso afirmar, não vou ter relação. Sabe que é mentirosa, ninguém sabe ficar na paz quando ela tá sozinha. Era uma gay, era uma... Existe isso, gente, existe isso, gay. Existe isso, gay. Existe isso, gay, querida. Agora, uma coisa, Gabriela, você, é, uma pergunta, não tem nada a ver com a sua vida, pelo amor de Deus. O que que te levou a investir nele, sabendo que ele já teve um relacionamento com homem? Ou, de repente, você fala assim, ah, ele é legal, mas de repente já tem um relacionamento com homem ou não, vou sair fora e vou encontrar outro cara que eu seja que é hétero mesmo. Assim, o que que te levou a minha curiosidade? Na verdade, no começo era só amizade, a gente conversava pelas redes sociais, e aí eu fui me apegando, eu fui gostando da companhia dele. Mas pelas redes sociais, não conhecia pessoalmente? Eu pessoalmente conhecia, eu conheci ele primeiro pessoalmente. Sim, mas você sabia, Marocinha, mas você sabia que ele tinha lance com homem? Já sabia, já sabia. Tem dúvida de que você é sapatão? No começo, eu tô falando. No começo, era só amizade mesmo, a gente conversava, aí eu fui me apegando, aí senti essa vontade de ficar com ele, a gente acabou ficando. Mas a sua vontade foi o quê? Tipo assim, mostrar que eu sou melhor que qualquer homem? Entendeu essa curiosidade de saber que... Não, acho que teve a curiosidade sim, de... Ai, como será, né? Será que comigo vai? E aí, e também porque eu comecei a gostar mesmo, me deu vontade, senti atração, e aí foi dando certo. Aí eu queria namorar, eu gostei do jeito dele, eu achei que bateu, que ia pra frente. Foi a primeira mulher que você se relacionou ou não? Gabriela, não. Ah, não, você já tinha... Já. A sua primeira... Assim, o seu primeiro envolvimento emocional foi com quem? Com homem ou com mulher? Com mulher. Com mulher. E com homem foi depois? Foi depois. Mas você acha que só a fé... Claro que a fé é importantíssima, pelo amor de Deus, mas você acha que a religião faz com que o homem pode, assim, no fundo continue a ser, por mais que não faça, vamos dizer, vamos dizer, eu a partir de agora eu não vou mais ter relacionamento com o homem. Mas você acha que mesmo não tendo, a pessoa deixa de ser? Sim. A partir do momento que você não tem mais, você não é. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Se você não fizer, mas se você pensar, eu queria, mas não vou ter, porque agora eu mudei, que eu tô agora na religião tal, que não sei o quê, não sei o quê, você acha que a pessoa não é? Sim, a partir do... E só porque não tem um relacionamento, não faz o ato, vamos dizer. Claro que sim. A partir do momento que você não faz, quem vai falar que você é? A partir do momento que eu não faço, eu sei que eu não sou gay, não adianta aceitar. Mesmo, mesmo, mesmo no fundo... Você quer uma prova de que eu não sou gay? Você precisa provar o quê? Você quer o quê? Você quer o quê? Beija nesse trabucu? Na sua frente agora. Até uma menina eu beijo, até a mulher eu beijo, querido. Placa de igreja não leva ninguém pro céu, aceita que você é, pronto e acabou. Eu sou. Aham. E tua família, como é que vê isso? Super normal. Super normal o quê? Você ser gay ou você ser... Você hoje em dia tá com ela ou você ter sido gay? A família dele adora a palhaçada que ele faz. Não, a tua família, mas a família dele, vê o quê? Como assim? Minha família, ela me apoia totalmente. Acredita que ele deixou de ser gay. Acredita? Não, ele deixou de ser gay. É isso que eu ia perguntar. E a tua família, Gabriela? A minha família, ela não apoia pelo fato dele já ter se relacionado com... Você é uma menina? Uma garota? Uma garota? Quem? O Marco? Você é uma menina? Porque ele é gay. Olha pra mim, olha pra você. A família tem. Olha pra você. Sabe qual é o problema? Que eu tenho coragem de assumir o que eu sou e não tenho vergonha. Você contrário. Devia ter. Devia ter. Chamar a atenção. Então, mas a família, então, da... A família dele acredita que ele... Que ele é homem. Que ele é homem. Que ele deixou de ser gay. E a família da Gabriela... Oi, doutora Anaí, claro? Então, acontece o seguinte nesse caso. Quando a gente fala orientação sexual. Certo. 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 Heteros, ser gay, ser bissexual e tal. No caso dele, é uma opção sexual. Aí, por isso que a gente pode dizer que você é um ex-gay. Porque você está fazendo uma opção por ser heterossexual. Você deixou claro aqui. Você falou, eu não quero isso pra mim. Porque é motivo de chacota, de preconceito, blá, blá, blá. Então, eu quero ser heterossexual. Eu vou ser homem a partir de hoje. Mas a pessoa é homem? Falando isso? E se ele conseguir se manter... Você entendeu? Ele está fazendo uma opção por ser heterossexual. Não, isso não. Você está me perguntando. Ele pode sentir o desejo sexual por homens. Ele pode continuar sentindo. Mas ele vai estudar. Então, eu acho o seguinte. Se a pessoa pensa em ter alguma coisa com o homem, pra mim é gay. Por mais que eu não faça, não consumo o ato. Na minha opinião, não sei, né? Se ele não executa o ato, ele não é mais. Então, ele é ex-gay. Nesse sentido. Ex-gay nesse sentido. Então, tá, entendi. Então, quando eu falo que a pessoa é ex-gay, é porque a pessoa está homem no momento. Aí, no caso, é bissexual. Ex-gay não tem. Tem no caso dele, ele está fazendo uma opção por ser heterossexual. Ele deixou claro. Ele deixou claro. Quanto tempo você tem? 18. 18 anos. Eu acho que ele não nega que ele ainda sente atração. Não, ele não nega, né? Você sente atração pro homem? Fala sério. Se ele é mentira, você fala que não. Então, tá vendo, tá vendo. Então, então, olha, então, pera um pouquinho. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Mas a partir do momento que eu não pratico, ele não nega. Ele não nega, ele está sendo honestíssimo, gente. Só que ele está fazendo uma opção por ser heterossexual. E é um direito que ele tem. Se ele não quer mais ser gay, é um direito que ele tem. E não tem que fazer essa baita pressão em cima dele. É um direito. É, entendi, entendi. Então, é uma opção sexual, entendi. É uma opção sexual. Então, na verdade... Então, a orientação sexual dele, provavelmente, é bissexual. É gay, entendi. Provavelmente, senão ele não conseguiria ter uma relação com uma mulher. Mas ele está fazendo uma opção... Opção sexual, no caso dele. É heterossexual. Então, a opção sexual dele é por ser hétero. Não, tudo bem, agora entendi. Entendeu? Opção sexual em ser hétero. É, de acordo com a maneira que você vê. É difícil você se manter, principalmente se você continuar no meio GLS. Não, não. Aí você vai ter... Você está fazendo uma opção até meio religiosa. É um sacrifício, entendeu? Porque não é fácil. Não é brincadeira. Não é fácil. É, porque se a pessoa gosta de alguma coisa, igual o cigarro, por exemplo. Exatamente. Quem gosta de fumar. Eu já fumei. Parei de fumar. Hoje em dia não tem mais. Mas quando eu fumar, quando eu parei, eu sentia. Mas eu não fumava, porque eu sabia que não era legal para mim. Exatamente. Então, uma coisa é você se... Mas a pessoa também se sacrificar... Agora, eu não sei. Será que é justo para uma pessoa deixar de ser o que é, por causa da sociedade também? Então, aí precisa ver o que motiva, né? O que motiva também? Eu acho muito difícil. Já pensou? Se eu não sou mulher, eu vou fingir que eu gosto de homem para ser aceita na sociedade. Será que eu vou estar sendo feliz ou estaria mais feliz? Uma coisa tão louca, né? Mas é por isso que é tão difícil. Ou estaria sendo mais feliz em enfrentar a sociedade. A sociedade está sendo eu. Então, é a minha pergunta que eu faço para você. O que é mais importante para você? Eu não gosto religioso que eu gosto de mulher. Eu gosto realmente de mulher. Não, eu sei. Eu não estou falando que você não gosta. Eu estou falando que você não gosta de mulher. Eu estou falando assim. Mas será que é... Você deixou bem claro que é por causa da religião e por causa da discriminação. Não é? Então, você acha que vale a pena você ter opção sexual por ser hétero por causa disso? Para mim, vale. Você não sofreria. Não. Mesmo se você amanhã ver o cara lindo, um gato, por exemplo, um homem que, vamos dizer que você sinta atração, você vai se segurar. E você não vai sofrer em se segurar. Você não vai pensar, puxa vida, será que vale a pena eu falar essa minha opção sexual e estar sendo infeliz e esse cara me interessou? Você acha que você não vai sentir isso? Não, porque a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu tinha certeza do que eu queria. Entendi. Bom, cada cabeça é uma sentença, né? Tudo bem? Tudo bem. Qual é o teu nome? Alex. Fala. Bom, ele disse no começo que ficou com esse garoto oito meses. É, com o Jefferson. Com o Jefferson oito meses. E que depois começou a namorar com ela. Como que da noite para o dia você vira hétero e do dia para a noite vira gay? Ah, hoje eu sou hétero. Ah, amanhã eu vou amanhã ser gay. Como que é isso? Como que funciona na sua cabeça? Não, não. Não é do dia para a noite. Sim. Não é do dia para a noite. Eu já fiquei, eu ficava com o Jefferson sim, não vou falar que é mentira, mas eu também ficava com meninas. Sim. Não ficava só com meninas. Entendi. Mas no fundo, no fundo, você não sabe que ainda você gosta de homem que você acabou de dizer. Sim. Sim. Então, e você também não tem medo de estar tendo um futuro incerto lá dele, que você não sabe se amanhã ele pode amanhã e você falar, ah, eu não quero mais viver com você, eu quero homem, pronto, é isso que eu gosto, é isso que eu quero para mim. Você não tem medo de estar com uma pessoa assim que não sabe o que é mal resolvida? Não, porque eu não acredito que ele seja mal resolvido, ele já disse, ele sente atração sim, só que ele escolheu o que ele quer para ele. E futuro incerto, você pode ter com qualquer pessoa, você nunca sabe quanto tempo vai durar o relacionamento. Sim, mas está nisto aí, então. Você não tem medo dele te abandonar, não? Não sei, exatamente. Medo? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Mas a pergunta dele foi interessante, você acha que você seguraria barra legal? Você está confiante, querida? Ah, então vai na fé, viu? Você tem muita coragem. Você vai mudar o pistão sexual dele? É uma sapata dentro do armário, família Girine. Não, não. É porque tem... Obrigada, obrigada, viu? Fala seu bem. Você é baixo. Agora, é verdade. Agora. Rafael, pode você falar? Primeiro, se você é gay. Primeiro que é a predisposição. Se você é gay, você é gay. Pronto. Olha para a sua cara, para começar. Tu é gay. Agora você. Tampou, querida. Tu é gay. Agora você, menina. Olha bem. Você gosta de um homem que deita com outro homem. Sai dessa. Não vale nada. Segura. Você gosta de um homem que... Você gosta de um homem, relaxa. Agora você aqui não é circo não. Você é uma aberração, mano. Você tem alguma coisa a ver com a minha vida? Olha na sua cara. Olha na sua cara. Você paga as minhas contas. Olha na sua cara. Você acha que é isso em madeira e fica ficando prego na cara? Sua mãe fez o bagulho direito. Fez direito. Sua mãe fez bonitinha. Você faz um negócio. Vou lá na sua casa comer. Sai aqui na minha mão. E aí, qual é o seu problema comigo? Aqui não é circo. Qual é o seu problema comigo? Sai fora. O seu dinheiro. Você paga as minhas contas. Dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença. Eu nem sei quem é você. Aqui é um programa sério. Nem te conheço. Nem te conheço. Nem te conheço. Mas eu tenho que te falar. Você é contra o... Como é que você vê o homossexualismo no geral? Ou nesse caso você está vendo? Eu acho ok. Homossexualismo, porque eu acho que é uma pré-disposição. E cada um pode fazer o que quiser. Mas aí você começa a ver para esses meninos aqui, ó. Tem tudo para dar certo e começa a colocar prego na cara. Aí não. Aí não dá. Trabalho para você. Eu tenho dólar para você. Trabalho para você. Põe o seu dinheiro. Eu não estou te perguntando isso, mano. Põe o seu dinheiro. Olha a sua cara, mano. É minha. Eu faço o meu corpo que eu quiser. Eu faço o meu corpo que eu quiser. Mas eu ainda acho que você é uma aberração. Eu acho que você tem que ter um círculo, não um programa sério no SBT. Eu não sou aberração. Mas e do casal ali? O que você acha do casal? A lógica que é uma... Ó, menina deita com um homem que gosta de homem. Tá errado. E ele é gay. Por que não é gay? E é um cara de viado. Nem por isso eu me tornei você. Eu não existo, mano. Eu não existo. Paga para você. Eu o que, meu irmão? Você tem cara de... Nem por isso eu me tornei você viado. Ela tá boa demais, mano. Você é roto. Eu queixo. Para. Quem prova para mim que você não é... Quem prova para mim que você não é gay? Quem prova? Eu acho... Ok. Gay, ok. Relaxa. É, mas você até contra o sexo. Não, eu não sou contra. Eu não sou contra. Pai, eu acho legal. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas tá tudo errado nessa situação. Mas se a gente faz o que a gente quiser dessa... O que que tá errado? A gente faz o que a gente quer. Eu gosto de homem. E você sabe... Você sabe que... E o que você tem problema? Você sabe... Qual é o problema? Ele acabou de falar, eu gosto de homem. Eu gosto da... Mas ele fez a história dele. Ele fez e quer fazer mais. Isso, querido. Ele quer fazer mais. Do mesmo jeito que ele gosta de homem, ele gosta de mulher é um direito dele. Qual o problema pra você? Não, tipo, é um nenhum. Mas você é uma trouxa que tá com cara que gosta de homem. Eu sou trouxa porque... Você é uma trouxa? Eu sou trouxa, mas você também é trouxa se for. Eu sou trouxa, mas você também é trouxa se for. Olha, olha você. Você tá com cara que gosta de homem. Qual o problema? Você acha que ela pode sofrer amanhã? Amanhã, de repente, ela pode sofrer. O cara com ele vai abrir a porta aqui, ó. O cara vai tá lá lá pro outro. Ah, claro. E você virou o pai dela pra cuidar dela agora. O que que é? E você virou o pai dela pra se preocupar muito. Não, eu sou toda na minha opinião. O programa é livre. Quem quiser me falar aqui, é só pegar o microfone e falar. Não, você pode dar a sua opinião respeitando os outros. Sim, eu tô respeitando. Essa é a minha opinião. O trouxa é você. Não, não. Eu tô falando esse tempo de você sofrer, assim, né? De você amanhã poder sofrer. Eu posso sofrer em um relacionamento com um ex-gay, um hétero, um gay, uma mulher. Eu posso sofrer em qualquer relacionamento. É um risco que a gente tá dando a cara pra bater. Com certeza. Mas você tá dando a cara pra bater. É um risco que a gente tá dando a cara pra bater. É uma colocação, entendi. Entendi a sua colocação no sentido... Obrigada. De você poder sofrer amanhã. Sei lá. Bom, ó, o programa aqui tá... Esse tema aqui tá super queijo, a gente já vai começar, mas a gente já volta. Um minutinho só, tá? Eu era gay, mas agora sou muito macho. É o tema de hoje. Daqui a pouquinho, vamos conhecer outro cara. Que é um tema muito... Além de ser atual, né? Sempre foi atual, vai ser sempre. Eu era gay, mas agora sou muito macho. É... Cada cabeça é uma sentença mesmo, né? Então a gente tava conversando aqui na plateia, né? Como é que é, né? Tem mulheres que não se importam, né? Que tão com um cara sabendo que o cara já teve. Que é o caso da Gabriela. Que ela sabe que ele já teve relacionamento com o homem. Mas tá dando a cara pra bater e tá, né? Jogando as fichas. Vamos lá. Ele tá comigo agora e pronto. Né? Como tem mulher também que se sabe que o cara já teve com o homem, pô... O cara vira mulher pra ela também. Quer dizer, já perde toda a atração, né? Bom, agora eu tô recebendo aqui a Letícia. É isso? Tudo bem, Letícia? A Letícia é namorada do Rafael, que ainda não tá aqui. Quer dizer, que tá lá, mas vai descer a escada. E o Estevam. Estevam, tá certo? Estevam, você... Ah, mesma coisa. Você também é ex-namorado do Rafael. Sim. Ex-namorado ou ex-ficante? Como é que é? Porque agora... Ex-namorado. Namorado mesmo. Namorado. Namorei dois anos com ele. Ah, dois anos. Bom, ficante de dois anos é difícil, né? Bom, mas aí tá. Letícia. Ah, antes de passar pra Letícia. Vocês já se conheciam? Você é Letícia? Antes, quem conheceu quem primeiro? Não, a gente não se conhecia. Eu conheci ela quando eu tava pra terminar meu namoro com o Rafael. Quando você estava no final do namoro, vocês se conheceram por acaso? Ou ele se apresentou? Era a mesma turma? Como é que foi? Ah, foram despachos que jogaram na minha vida e apareceu essa coisa horrorosa. Tá, então agora eu quero saber a parte dela. Letícia, você então, atual namorada dele. Sim. Quanto tempo você tá com o Rafael? 11 meses. 11 meses. Também já é um tempinho. Já. Ah, então isso eu quero que você... Eu quero saber. Você, quando você conheceu o Rafael, você conheceu o Rafael com ele? Sim. Vocês também sabiam, como primeiro caso? Sabia, conheci na balada o Rafa. Ela já dava em cima dele que ela é uma safada. Não, não dava em cima dele. Você sabia, você sabia que o Rafael ficava com o homem? Sabia. Eu namorava comigo. Daí ela pegava e dava em cima dele. Ah, isso liga. Você morre de inveja de mim. Fica certa. Adicionou no Facebook. Eu nunca dei em cima dele enquanto eles estavam namorando. Daí eu até falei que ia dar uns tapas na cara dela, daí ela sumiu um pouquinho, mas depois ela voltou esse lixo. Não, não, agora não. Não, não, aqui não, gente. Não, 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 aqui não. Gente, não, não, gente. Não, 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 gente, aqui não, por favor. Não adianta, não adianta bater. Gente, não adianta entrar no pau, não é pra bater, não adianta nada. Sim, mas não adianta bater, gente. Não adianta, vai sair no pau e vai continuar a mesma coisa. Então, peraí. Eu já sei que vocês não se dão, isso é óbvio, que vocês não se dão. Né? Bom, aí, Letícia, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Gabriela. Como é que é você se interessar por alguém, uma mulher, né? Sabendo que o cara gosta de homem. Por que que você não partiu pra outro? Tipo assim, poxa, mas de repente posso me ferrar amanhã, melhor então. Ele, 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 né? Eu sinto atração por ele, mas, sei lá, de repente amanhã ele me troca por um homem e tal. Por que que você quis também? Foi a minha pergunta que eu fiz pra Gabriela. Porque a única coisa que eu queria era ele. Calma, o que eu perguntou pra mim, não foi pra você. Porque ela é feia, quem vai querer, quem vai querer? Peraí, vamos chamar o Rafael, então, depois a gente volta. A gente volta, já, 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 já responde com ele aqui. Entra, Rafael. Entra aí, Rafael. Rafael, tudo bem? Então, a mesma pergunta, então, já com o Rafael aqui. Você sabia que o Rafael fica... Você tem o olho claro, ele é bonito. Tem. Bom, aí por que que você resolveu, vamos dizer, investir no Rafael? Só de curiosidade. Foi assim, ó. Eu conheci ele na balada e tudo e adicionei ele nas redes sociais. E comecei a conversar e eu gostei, não foi só dele, assim, foi do jeito que ele pensa, tudo, sabe? E eu não escolhi gostar dele. Aconteceu. A gente não escolhe que a gente vai gostar. Simplesmente acontece. Então, você viu... Tá. Bom, você viu os dois e aí resolveu... Bom, e você? Você já tinha... Você era gay? Era. Ou é gay? Não sou, mas não. Você não era. Eu vou estar no momento. Isso que o quê? Foi o momento, porque eu era novo, eu tinha 15 anos, aí devido a ter amizades com quem era homossexual, aí eu acabei ficando com ele, até então que eu conheci ele através de um amigo meu, numa festa. Mas depois eu fiquei com ele... Você já tinha ficado com outros, não? Não, não. Ele foi o primeiro e único da minha vida. Ah, foi o primeiro? Sim. Ele me ama, ele não aceita. Ih, está louco. Ele não é que é, pô. É porque ele tem dó de terminar com ela. Acho que não. Ele, assim, não é em mim. Não é em mim. Ele tem dó de terminar com ela. Peraí, tá. Aí, peraí, você teve... Você teve... Ele foi o primeiro cara e único na tua vida. É, foi o primeiro e único e último. Antes dele, você tinha namorado com mulher? Já, sim. Já? Já. Foi só uma fase ruim. Fingiu, né? Ele tentou fingir. Foi uma fase ruim. E por que que você, de repente... De repente, não. Nesse processo todo, você se interessou por... E depois dele, você ficou com ela direto? Ou ficou com outras? É, eu traí ele com a melhor amiga dele. A compra, menina? Não foi com ela? Ah, não foi com ela, então? Não. Foi outra? Então já tem outra na história. Ela foi depois. Porque ele se vingou. Porque eu peguei todos os amigos dele. Porque é certinho. Os amigos dele. Fiquei. Fiquei, né? Aí você... Aí você, então, ficou com a menina antes dela. É isso? Antes dela. Fiquei com a amiga dele. Com a amiga dele. Isso. Tá, aí ficou e depois veio ela. Depois veio ela. Pra ser vingado de mim também. Por isso que ele tá... Eu acho que não. Foi uma boa que eu... É vingado de mim. A única coisa que eu fiz os anos antes de jogar depois. É porque eu não me enganava. Ele ficou com ela. Ele tá namorando com ela. Só pra... Mas os amigos dele eram héteros? São héteros ou são gays? A diz que é hétero, né? Mas você sabe. Não, você ficou com você, não é hétero. Ah, diz que é. Uns lixos também. Não, mas você ficou com os amigos dele. Fiquei. E ele ficou zangado que você ficou, enquanto tava com ele. Daí ele foi e ficou com a minha melhor amiga. Então você traiu ele, vamos dizer assim. Trai. Então você traiu. Trai. Daí ele pegou e conheceu ela. Daí ele tá namorando... Fingendo um namoro com ela. A gente te ama, amor. Coitada. Você tem inveja de mim. Porque vindo de amor é dona de motel. E ninguém aqui é... E tua família, como é que vê? Platícia? Bom, a minha mãe adora ele. Minha mãe adora ele, gosta. Minha mãe não tem nada contra. Minha mãe não palpita. Minha mãe confia muito em mim. As decisões são minhas. Você tem raiva dele hoje? Ou você gosta dele como amigo? Não, eu falo oi, tchau. É isso que basta pra mim. Mas por que você ficou com raiva dele? Porque eu perdi os amigos dele. Não, mas hoje em dia mesmo, porque você não quer mais... Você não quer mais que ele... Não quer pra não estragar teu namoro ou porque você ficou com raiva dele? Os dois. Tem um negócio aqui que vocês não vão amar. Uma surpresa aqui. Pro Marcos e pro Rafael, que tem até vergonha de falar. Ih, complicou. Depois do comercial, tá? O bicho vai pegar aqui. Eu era gay, mas agora sou muito macho. Nossa, mãe. Tô ficando aqui com o tema, eu era gay, mas agora sou muito macho. Estamos com dois casos aqui, ó. O primeiro caso é o Marco, que tá de camisa cinza, camiseta cinza. E o segundo caso é o Rafael, que tá de preto, né? Então são dois ex-gays, né? E hoje em dia eles namoram duas meninas. Cada um namora uma menina, claro. E segundo o caso aqui, o Estevam falou o seguinte, que ele ficou dois anos com ele, né? Mas a gente fez um, né? Tem um VT aí, que a gente fez. Uma coisa, vou até me esconder, que eles não sabem. Foi antes de começar o programa. Ele estava no camarim. E nós levamos dois atores. Pra testar realmente, se depois até vou apresentar. Inclusive, um dos atores até já participou do programa. Como ele foi muito bem no programa, essa pessoa foi muito bem no programa, que é a Juju. A gente convidou a Juju pra participar desse VT, né? Bom, enfim, não vou falar muito não. Bom, roda aí, pode rodar. E você? Também. Caramba! Olha aqui. Ah, tá. Também. Vocês estão morando? Não. Já não dá? Mulher. Olha aí, sim, foda, gente. Olha só. Tudo na vida. Festa agora, não tem. Você fala que não é... Não. É isso? Bom, hein? Bom, hein? Ok, se eu tô... Gostou de serinho? Você pode, eu tenho isso. Com muito mais amor. Cuidado, namorata. Ah, é? Se namorata, obrigada. Vou pegar a mão para o seu tipo de jovem. Mas deixa eu não rir. Mas acha que bobina mais, ó, de mão dada, ó? Com bobina? Ó, olha bem, né, tá? Pode pegar, não dá nada não. Cala, cala. Cala, cala. Tá suando, tá nervoso? O que que foi? Tá nervoso. E pra... Tá suando. Tá muito bem, ó? Não, tá? Só não é ótimo, mano. Respira, respira. Vamos ver. Vai ali, uma barriga, aí. Tá nervoso? Quer ver? Nem o povo. Não me entende? Vira um hétero? Não. É, coloca. Você marcou o seu? Parquei. Vai, mano. Vai ligar? Deixa eu marcar o colé. Vai, mano. Ame, com a puta. Ligado aí no quarto, no quarto da rede. Ligado aí no quarto da rede. Ligado aí no quarto da rede. Ligado aí no quarto da rede. Gostei da ideia. Hahahaha. Hahahaha. Ligado aí no quarto da rede. Essa roupa tá com quem, né? Vamos. É assim. Vamos ver. Vamos ver. Hummm. Pela arrepiadinha agora. Nossa. Quem é? Vamos aí. Já vai, já? Já vai. Ih, complicou. Sua namoradoria, ó. Marco, você deu telefone pro ator? Não, não dei telefone pra ninguém. Não dei, não. Não dei. Não deu telefone. Não deu telefone. Tava fazendo telefone. Tava mexendo no celular. Mexendo no celular. Conversando. Os dois mexendo junto. É isso? Trocaram o telefone, sim. Bota um telefone pra ver. É, conversa. E aí? Tem o nosso número? Parquei. Vai, mano. Vai ligar? Os dois são gays. Sim. Entendeu? Eles tão reprimidos. Acho que a família tá repreendendo eles. Na hora que ele desceu, eu devia ter colocado um armário bem grande. Na hora que você desceu, bebê. Você desceu que nem... Tudo... Entendeu? Se solta, gata. Olha! Olha a garota! Se solta! Olha! E a blusa, gente! A golinha verde. A golinha verde, menina. Se solta! Agora a questão é a seguinte, Juju. O Marco, no caso aí. Marco, como é que foi esse negócio de telefone? Não foi nada. Ele pegou o meu telefone e disse que o número dele eu apaguei. Não, não. Você falou... Ele falou assim, vamos trocar o telefone? Você falou, vamos. Whatsapp e tudo mais. Entendeu? Entendeu? E você, garota, acorda pra vida. Tá deprimida. Agora, Gabriela, Gabriela. A Gabriela, olha, acho que a Gabriela... Gabriela, Gabriela, o que que você achou do vídeo? Eu achei uma palhaçada. Eu não sei o que achar ainda. Eu tô esperando ele falar. Não tem que achar nada. 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 Como não tem que achar? Eu vi você anotando. Você quer procurar no meu telefone? Quero sim, quero sim. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Você acha que ele tava se palhaçada? Querido, né? Você tá se enganando. Você tá se enganando por quê? Ó, tá no ponto todo. Marco, Marco. Você tá chamando... Todo mundo mentiu, é isso? Faça de novo aí no ponto. Coloca, coloca, coloca. 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 Coloca, ó. Coloca, ó. Coloca aí. Vai, mano. Vai ligar? Coloca alguma coisa. Eu só procurando. Eu só procurando. O que que você tava fazendo? Só procurando. Procurando o quê? O que que você tava fazendo? Ele anotou. Ele anotou o número dele, sim. Anotou. Ele anotou o número dele no telefone. Porque você queria. Ele anotou. Você queria? Você queria? Eu não sei. Eu não sei, querido. Eu não tava lá. Porque você não me falou nada. Você não me falou que você falou alguma coisa. Não tinha necessidade? Lógico que tinha. Não tinha? Vai arrumar o macho pra você. Não fica na sua. Vai arrumar você pra parar de me perder a vida dos outros, querido. Você tá precisando, querido. Porque é duas mulheres. Duas mulheres. Eu não vou levar você. Eu não vou levar você. Você não amava ela. Você não amava ela. Basta a Gabriela. Gabriela. Mas Gabriela, a magica do João tá aqui. Eu não vou fazer você. Você não amava ela. Até agora, você tava junto. Você não amava ela. Você tá há três meses. Agora tá fazendo a menina de trouxa? De trouxa, ó. Te filmaram, querido. Aceita. O Marco tem coisas na vida também que você também não sabe. Você não é obrigado a... O que é errado, o que é ser. Você tem que ser feliz também. Porque às vezes pega mal. Você falar uma coisa que todo mundo viu que não foi, né? Ser feliz é uma coisa. Ele anotou. Eu anotou o número dele. Mas apaguei. Não tá no meu telefone. Então por que você anotou se era pra pagar? Porque ele tava me enchendo o saco. Ele e ela. Eu não vi. Não, o bebê não tava me enchendo o saco. Ele falou assim, eu posso dançar pra você? Pra começar, se você fosse hétero, você ia evitar a dança. Porque teve um beijo no pescoço também, não teve? Ele deixou o beijo no pescoço. Ele deixou o Renato dançar pra ele. Pegar na mão. Entendeu? Olha lá. Olha a boquinha, Cristina. Olha a boquinha. Quando vai... Olha. Quando vai nessa boquinha. Quando vai nessa boquinha. Mamãe, não me engana. Volta lá. Volta lá no beijo e no pescoço. Volta lá. Ó. Entendeu o beijinho? Olha. Toda se tremendo. Gente, vamos combinar, né? Vamos combinar! Tu é, meninas? Eu não sou. Ela era bíbar, mas bíbar. Agora tem que soltar de novo, vai! O que que é? Bíbaro sempre tinha espírito. Eu tenho tanto tempo que ele tivesse lá no meu lugar, mas eu não tenho tempo que eu mas ele não tá negando mas você adorou eu fiz alguma coisa mas isso aí depende do casal tem casal que tá mas o homem que é homem evita né Cristina realmente eu acho que quem é gay é gay então me desculpe falar, eu sou sincera não tô aqui pra mas realmente assim, pareceu mesmo eu estaria sendo hipócrita aqui e falar pra você olha Marcos, você foi super macho não foi, acho que tem certo, você tem que assumir você fala, não, foi ali, mas pô eu fiquei na minha eu anotei o número dele, mas sim, eu apaguei o número dele sim, mas você anotou mas você disse no começo que você não anotou nada então eu acho que na vida às vezes você tem que falar, olha, eu anotei sim anotei porque o cara tava mexendo o saco mas não dizer, olha, eu não anotei nada foi ele que anotou, que todo mundo viu só isso, porque mentir é muito feio eu sinceramente eu acho que toda a plateia aqui, pessoal de casa ninguém é obrigado a dizer se é, se não é a pessoa fala se quiser, né? ninguém é obrigado a se assumir a pessoa se assume se quiser também ninguém tem nada a ver com isso que eu acho que o mais importante é o caráter é o jeito da pessoa ser mas tem certas coisas na vida que a gente não pode estender ou colocar a culpa nos outros, não, entendeu? tô falando até em trabalho temos que estudar a tua personalidade Juju, obrigada adorei, obrigada por tua participação obrigada obrigada